O ano novo nem mesmo começou e já tem gente preocupada. São pais e mães que buscam as melhores opções de escolas. Nessa hora vale tudo. Prestar atenção no preço nem sempre é o único fator a ser avaliado. Confira alguns cuidados que devem ser tomados ao matricular o seu filho em um colégio. Depois de seis meses de pesquisas, Débora conseguiu decidir em qual escola a Lívia de quatro anos vai estudar no ano que vem. Em 2012 ela vai frequentar a educação infantil e na hora da escolha alguns fatores prevaleceram. A gente prezou bem por um ambiente que ela já está acostumada, um ambiente com as crianças, um ambiente tranquilo, que ela cria um vínculo com a professora dela. O que a gente prezou também foi custo-benefício, porque a gente viu diversas escolas que cobravam preços absurdos e não te oferecem nada. Você tem no máximo uma aula de educação física, brinca no parquinho. E a gente prezou também a atividade extra, ter a atividade extracurricular para tornar o dia a dia dela um pouco diferente também. Nas paredes da casa a vontade de frequentar o colégio está estampada e em meio aos brinquedos os primeiros rabiscos da pequena. Para os pais a mudança de escola assustou um pouco e poder saber exatamente como tudo funciona no local onde a filha vai passar boa parte do dia deixa os dois bem mais aliviados. Dá para ficar mais sossegado no trabalho, fazendo as coisas que tem que fazer, sendo que a gente já viu o ambiente que ela está, as pessoas com quem ela está e tal, então a gente fica um pouquinho mais tranquilo assim. Para esta pedagoga, pesar o que os pais esperam e o que a escola oferece é primordial. E isso vai poder ser verificado em visitas nos locais, como a Débora e o Gustavo fizeram. Caso contrário, esta situação pode gerar problemas futuros. A clareza do que eu tenho de intencionalidade para o desenvolvimento do meu filho, eu posso, por exemplo, querer que aos quatro anos meu filho lê e escreva, o que não é nem bom nem ruim, não vou fazer juízo de valor em relação a isso para esse momento. E eu como pai, para mim é importante. Bom, então se para mim isso é importante, a escola que eu vou optar para que meu filho vá, precisa oferecer uma proposta que favoreça isso. Levar em consideração o valor da mensalidade também é muito importante, já que em muitos colégios os gastos não se resumem apenas a isso. Há valores extras, que são pedidos durante o ano e que podem pesar no orçamento. E se mesmo com as pesquisas algo der errado no meio do percurso, não há problema em mudar a criança de escola. Se está havendo nessa família uma dificuldade em relação ao processo de trabalho da escola. Por sua vez, a escola também está tendo dificuldade em dialogar com essa família em relação ao trabalho. E isso, obviamente, aparece na criança numa ansiedade, numa preocupação, numa tristeza, numa desatenção, enfim, o que quer que seja. É melhor, se for um caso como esse, é melhor, ainda que seja no meio do ano, né, ou ao final de um período, do período como o ano está organizado, trimestre, bemestre, enfim, ao término desse momento, fazer a mudança da escola. Talvez isso traga mais tranquilidade para a família, mais segurança para a família, e isso, por consequência, vai deixar a criança mais tranquila. A Lívia já tem a escola definida, e para não esquecer tudo o que aprendeu no colégio anterior, ela continua treinando em casa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Preparar a bagagem para viajar nem sempre é fácil. Por isso, aqui no Banco da Cidade, nós exibimos durante esta semana a série de reportagens Arrumando as Malas, para te ajudar a se organizar nestas férias. Na matéria de hoje, os cuidados com a saúde. E você vai saber que medicamentos podem ser levados em uma viagem. Além de arrumar as roupas na mala, Eide gasta um tempo na separação dos remédios que vai levar na viagem. A escolha é feita naquela farmacinha mantida em casa. Na lista estão gel para pancadas, analgésicos, antitérmicos, antialérgicos, descongestionante nasal, antiácidos para queimação e má digestão, entre outros. Por que levar? Por prevenção, por medo de passar mal e não ter onde recorrer. Já vem como rotina dos meus pais, que me ensinaram que realmente a gente tem que ser precavido o tempo todo, principalmente com relação à saúde. Em nome da prevenção, a bolsa com medicamentos vai para dentro da mala. A orientação dos especialistas é a de procurar um médico antes da viagem e tirar todas as dúvidas do uso e da indicação dos medicamentos. Vale lembrar que a automedicação só pode acontecer em casos extremos, quando não há acesso a profissionais da saúde. Neste caso, a recomendação para quem vai viajar e não abre mão dos remédios é ter bom senso. Que ela utilize já dos medicamentos usuais, sabendo que ela provavelmente não terá nenhum efeito colateral em cima dele. Numa situação onde ela não tenha o controle e não consiga resolver, que ela utilize de uma drogaria e procure o farmacêutico para orientá-la da melhor forma possível. E mesmo assim, não conseguindo resolver, que ela faça uso de um ambulatório, um pronto-socorro mais próximo onde ela estiver. Quem vai para regiões que têm epidemia de dengue deve levar e usar repelente de insetos. Antes de ir, verifique a carteira de vacinação. Alguns destinos exigem a vacina contra a febre amarela. A dose deve ser tomada pelo menos 10 dias antes da viagem. Já quem vai para o exterior e faz uso contínuo de medicamentos, precisa se preparar com antecedência, para não ter o tratamento interrompido e até problemas de saúde durante a viagem. Que ela saia do país com esse medicamento documentado, ou seja, que ela possua receita e anexa a essa receita a nota fiscal de compra desses medicamentos. E também, para ela não ocorrer nenhum tipo de problema durante a viagem, que ela cumpre a quantidade necessária para todo o período em que ela estiver viajando, para que não haja nenhuma intercorrência lá no exterior. Porque se assim for, ela não conseguirá comprar medicamento lá. O sonho de muitos brasileiros é passar o Réveillon a bordo de um navio. Agora, uma das questões é saber o que vestir durante a viagem. Amanhã, na quarta reportagem da série, você vai saber o que levar nas malas. E estas foram as notícias de hoje. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma boa noite e a gente volta a se encontrar amanhã. Jornal da Band.